O prazer, como a gente havia anunciado, de receber aqui ao vivo uma programação especial com várias mulheres, mulheres experientes, mulheres que têm sua experiência e sua vivência no município de Limoeiro. E eu vou já anunciar cada uma, mas eu quero pedir a você que está recebendo o link do Facebook, do YouTube, para que você possa compartilhar nesse momento. Do canal 182 Brisa Net, aumenta o volume, como também do rádio convencional, e você baixa o aplicativo do Rádios Net e acompanha a nossa programação. São várias plataformas onde você tem a oportunidade de acompanhar. Eu estou tendo o prazer de receber aqui ao vivo, no Dia Internacional da Mulher, várias mulheres, já chegaram quatro, as demais estão a caminho. E eu quero agradecer a minha querida Conceição Pinheiro por essa oportunidade de ter agendado nesse dia tão maravilhoso para a gente falar sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre uma programação que vai acontecer. Eu vou trazer o bom dia, na verdade, o boa tarde de cada um, e depois a gente conversa esse bate-papo. Conceição, é um prazer enorme. Muito obrigado. Boa tarde aos internautas aqui da TV Rádio Educadora, telespectadores, rádio ouvintes. Essa data é uma data que escolhemos para celebrar e reconhecer as conquistas, a luta das mulheres ao longo do tempo histórico. E nessa oportunidade, essa celebração, eu queria dizer a nossa gratidão à Berta Lutz, aquela mulher que, antes de 1932, estava lutando para que nós tivéssemos o direito ao sufrágio. Queria honrar aqui a pesquisadora que descobriu, que fez a descoberta, a ADA, que fez a descoberta dos algoritmos para a gente descobrir a programação de computadores. Queríamos reverenciar Tarsila do Amaral, aquela mulher que foi lá para fora, na Europa, mas voltou ao Brasil e disse vou difundir a nossa brasilidade com tanta disposição, com tanta determinação, em um tempo em que, há 100 anos atrás, a mulher que pintava era vista, a artista era vista de outras formas. Então, eu queria aqui nessa oportunidade celebrar a Maria Luiza Fontenelle, ex-prefeita de Fortaleza, que influenciou tantas mulheres, assim como nós, na nossa luta militante da juventude, na Organização das Mulheres Cearense, e tantas outras que, ao longo do tempo, Maria Quitéria, a primeira mulher a entrar no Exército Brasileiro, a Cora Coralina, que, aos 70 anos, disse que a mulher pode ser o que ela quiser, portanto, poetiza. São tantas mulheres que a Anitta Garibaldi, tantas mulheres do nosso Brasil e fora dela, assim como Frida Kahlo, como tantas outras que lutaram para que nós, hoje, aqui nessa oportunidade, com o avanço tecnológico, pudéssemos estar aqui, tendo a oportunidade e ter a liberdade de poder dizer que nós estamos no advento de muitas conquistas, mas que ainda precisamos de muitos esforços, porque se constata que a civilização precisa ainda melhorar muito do ponto de vista de permitir a igualdade de direitos. Portanto, uma sociedade que tem desigualdades, ela ainda não está civilizada. E a nossa discussão hoje aqui é para poder falar dessas conquistas, é um momento de referência, de reverenciar a luta das mulheres e dizer que nós, mulheres, no Limoeiro do Norte, estamos fazendo jus à luta dessas que nos antecederam. E aqui vamos ter uma programação vasta de um mês como um todo e que, posteriormente, nós vamos dizer, convidar as mulheres dessa cidade e da nossa região para se somar a esses esforços de elucidar as nossas conquistas e as nossas lutas que ainda estão por vir. Muito bem, vai ser um momento maravilhoso, um bate-papo maravilhoso. Manda um abraço aqui para o meu amigo Girleu da Araújo, fazendo uma visita. Doidinho da NET, muito obrigado pela visita. Eu vou continuar por aqui, depois a gente volta. Verônica Moura, também é um prazer receber nesse Dia Internacional da Mulher. Você que está à frente do grupo Rosas em Formação. Quero saber mais, e eu tenho certeza que quem está com a gente sabe mais sobre esse grupo, mas é um prazer enorme. Boa tarde. Boa tarde, Chávez. Obrigada. Agradeço ao momento da gente poder estar aqui transmitindo também um pouco esses nossos valores e incentivando outras mulheres a fazerem o mesmo. E eu gostaria até de começar colocando um pensamento. Toda mulher é detentora da vida e da resistência. Acho que onde existe vida, existe a mulher. não só falando da vida aquela que gera, que para, mas também a vida do dia a dia. A mulher é a construtora da vida. Na família, se você observar, a gente vê, há qualquer desafio, quem tem mais força a resolver o conflito é a mulher. E hoje, eu saldo, assim, todas as mulheres, hoje a gente diz o dia da mulher. a gente sabe que o dia da mulher são todos os dias, mas hoje a gente comemora internacionalmente o dia da mulher. Então, saúde todas as mulheres, desejando que a gente possa, Conceição já colocou bem, a gente possa cada vez se somar mais e fazer uma luta mais forte, mais segura e até mais fraterna, sem exclusão. Sim, sim. Muito obrigado. Vamos conversar também, depois a gente vai nesse bate-papo. Yolanda, é um prazer receber aqui ao vivo. Yolanda, Yolanda que já sempre esteve aqui, participa de vários movimentos, ela que é presidente da Academia Limoerense de Letras, Ciências e Artes também. É uma satisfação, Yolanda. Boa tarde. Boa tarde, Richardson. Richard. Aprendi o nome novo. Eu só conhecia Richardson. Boa tarde para os ouvintes, internautas. A coisa mudou aqui, a coisa cresceu. Pelo espectador. Bem melhor. Pensem. Ah, como mudou. Está tudo muito bonito, tudo muito colorido. Eu acho que é muito importante esse nosso encontro com o internauta. Porque é o seguinte, nós ainda temos muitas discriminações. a gente vê cada dia, cada coisa horrorosa contra as mulheres, que a gente fica, por Deus, como é que ainda acontece esse tipo de coisa, pleno século XXI. Então, é o seguinte, eu ontem assisti duas entrevistas muito interessantes. Primeiro, depois de 140 anos, uma mulher foi eleita para tomar posse na Academia de Medicina, na Academia Brasileira de Medicina. Fazia 140 anos que a academia existia e ela vai ser a primeira mulher a assumir a academia. Então, isso foi um pulo muito grande, porque nós sabemos quanto é machista a academia de medicina, como é machista a Academia Brasileira de Letras. Depois de muitos anos, é que uma mulher assumiu a Academia Brasileira de Letras. E aqui em Limonheiro, depois de 20 anos, é que nós tivemos a primeira mulher na academia como presidente. Eu. Eu, sim. Exatamente. Então, é o seguinte, a gente vê que, aos poucos, as mulheres ocupam espaços. não é fácil. A conquista não é fácil, não. Porque, realmente, primeiro, porque nós temos uma sociedade machista, nós temos os grupos que são machistas, nas nossas casas, a maioria das nossas famílias são machistas, e, então, a gente se acostumou com essa história de querer ser mandada por homem. Isso é uma miséria. Pense. Pois é, então, para mim, é um prazer muito grande a gente estar hoje aqui no Dia Internacional da Mulher, falando para os nossos internautas e mostrar daqui a pouco para vocês quantas mulheres em Limoeiro nós tivemos e temos que fazem história. Mulheres simples, mulheres da sociedade, mulheres que lutaram mesmo e fizeram história nesse espaço. Isso mesmo. Muito bem, muito obrigado, Yolanda. Nós vamos conversar também com a Yasmin Regis, né? Regis, será que é Regis do Sapé, daquela região do povo inteligente, né? Do povo inteligente, cheio de sabedoria. Eu digo muito que o Sapé, aquela região do Sapé, eu digo, rapaz, é onde são as pessoas mais inteligentes, com as tiradas, com o improviso, né? Minha mãe era sapézista, viu? Mas, se você observar, é uma realidade. Quando a gente conversa, me parece, se você conversa com alguém do Sapé, do mais novo ao que tem mais idade, eles sempre são muito inteligentes, vários assuntos. E, Yasmin, então, você traz essa responsabilidade. Yasmin, que é enfermeira e é assessora também da Procuradoria da Mulher. Um prazer, minha querida. Boa tarde. Oi, boa tarde. Está ligada, Leila? Oi, gente, boa tarde aos nossos telespectadores, ouvintes. Richard, boa tarde. Boa tarde a essas mulheres fortes, guerreiras, que é um prazer que eu esteja ao lado delas. E, aqui, nós estamos, em nome da Procuradoria Especial da Mulher, nós estamos aqui, em nome da Procuradoria Especial da Mulher, em nome da Vereadora Lívia Maia, da Vereadora Ângela, Sandra Bessa, que chegou aqui, está aqui do meu lado, eu e a Yasmin, e nós estamos aqui para apresentar a vocês a nossa semana, o nosso mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, o nosso evento, expandir o nosso convite, o nosso evento, e eu quero mandar um abraço para todas as mulheres, também, esse dia tão importante que é a nossa luta, nossa luta diária para ter espaço, conseguir espaço nos locais que nós tanto queremos. Então, obrigada pela oportunidade. Mas, inicialmente, eu quero lhe parabenizar. Sabe por quê? Porque você, se olhar para nós, você é uma criança na nossa frente, e já participando desse movimento. Então, parabéns, viu? Muito importante esse reconhecimento. Sim, eu gostaria de agradecer o convite, assim, por estar ao lado de mulheres que fazem e fizeram história no nosso município. Então, para mim, é uma honra estar ao lado delas. e é um prazer também poder caminhar junto a elas. Ô, meu querido, muito obrigado, Yasmin. Vamos continuar. Célio Monteiro, tem como a gente trazer mais as cadeiras para cá? Vamos aqui organizar ao vivo mesmo e a cores, já que a nossa amiga é só vir mais um pouquinho para cá, vamos organizar ao vivo. Vou encostando aqui. Aí vem isso. A Yasmin, mais um pouquinho. A Conceição. Ajuda aqui, por gentileza, Darlan. O assessor da Anjinha também chegou, traz a cadeira. Isso. Aí coloca a câmera. Não, Anjinha, você não vai trazer essa cadeira. O rapaz vai trazer. Hoje é o seu dia e aqui você tem cavaleiros aqui, Anjinha. Não tem problema que se aducroma aqui. Mas, olha, vai trazendo um pouquinho. Muito bem. Bota a cadeira. Mais um pouquinho aqui, Conceição. Isso. Vamos fazer. Pronto. Olha aí. Vai dar certinho. E a gente vai dividindo aqui os microfones. Olha aí. Muito bom. Até o show. Vai dar todo mundo, rapaz. Eu sou um... Pega a bolsa ali. Ah, tá bom. Pega aqui a bolsa dela, Darlan. Pronto. Tá certo. Rapaz, aqui está sendo tudo ao vivo e a cores até essa mudança. Tá certo, pessoal? Para a TV. Então, vamos aqui ouvir a nossa querida Sandra Bessa, também, que é assessora, não é, Sandra? Da Procuradoria da Mulher. Sandra, que é conhecida pelo seu trabalho também no município de Demoeiro. Primeiramente, a vocês. Parabéns, Conceição. Parabéns à nossa querida Verônica. Parabéns à nossa querida Yasmin, à nossa querida também Yolanda. E a você, minha querida Sandra. Os parabéns. Vou já chegar nela. É porque eu vou já chegar. No microfone... Sandra, boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, a gente pede desculpa pelo atraso, porque nós estávamos nem russos numa solenidade. Saímos antes de concluir, para ver se chegar a tempo. E já tem um compromisso 11h30. Ou 13h30. Então, pronto. Hoje está a correria. Que bom que vocês já almoçaram. Eu não almocei. Vou encerrar em Itaissaba à noite. Coisa boa, mas isso é bom. Está a correria. Mas, para a gente, é um prazer muito grande, Richard, estar aqui hoje, representando a Procuradoria da Mulher, um equipamento novo para o município. E eu sempre inicio minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida, pelos desafios que nos são impostos. E agradeço muito a vereadora e procuradora especial, Lívia Maia, a procuradora adjunta, Anjinha, popularmente, eu só chamo de Ângela, fomos colegas de faculdade, pela oportunidade que me deram ao presidente da Câmara, porque a Procuradoria, para mim, embora fosse um equipamento novo, mas é uma política que eu já vinha entranhado em mim há muitos anos, desde que da implantação de conselho da mulher, das políticas voltadas para as mulheres, CRAM, CRES, essas construções, eu fiz parte desse processo. E também, principalmente, por eu ter sido vítima de violência doméstica, e o trabalho que eu venho realizando nos bastidores há muito tempo com essas mulheres. Então, é uma honra a gente estar aqui, levar um abraço especial para as mulheres, ouvintes do seu programa, e aqui, de um modo bem especial, para as agentes comunitárias de saúde. Elas têm uma associação comunitária, onde essa associação, 95% são de mulheres. Então, é uma associação genuamente feminina, e eu tenho um carinho muito especial por essas mulheres. Não pelas mulheres, pela categoria dos agentes comunitários de saúde. Muito bem. Minha querida Ângela, é um prazer conversar com você. Anjinha, recebida aqui ao vivo, vereadora e procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher em Limoeiro, parabéns pelo seu dia, parabéns por esse momento, e é uma satisfação. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos que nos escutam e que nos acompanham nesse momento, um momento ímpar, onde estamos aqui, um homem arrudeado de mulheres, belíssimas mulheres, está sendo privilegiado. O dia é nosso, mas o privilégio é seu. A paz é verdade. E aí, assim, Jard, a gente também quer agradecer por esse momento, por essa oportunidade, pedir de antemão, pedir desculpas. A gente também estávamos prestigiando a Câmara com o vizinho, que é russas, fomos convidadas, e estávamos lá também prestigiando. Então, para mim, para a Lívia, na qualidade de representante, hoje, na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, é assim, a gente não tem nem como agradecer a Deus por estar fazendo parte desse momento. E aí a gente traz aqui hoje a representação com as nossas procuradoras também, que faz parte. Nós consideramos procuradoras porque as meninas trabalham muito mais do que a gente. Sabe? Assim, o nosso reconhecimento hoje é esse. Por quê? Porque nós temos outros afazeres na qualidade de vereadoras, e elas estão lá, no dia a dia, recebendo as nossas mulheres, recebendo as nossas demandas, acompanhando, sentindo na pele o que realmente acontece no dia a dia em nosso município. Então, assim, para a gente trazer, implantar a procuradoria da mulher hoje em Limoeiro, para nós, para Limoeiro, para o nosso presidente da Câmara, é um privilégio. Quando eu estava vereadora e presidente da Câmara, eu deixei esse projeto aprovado. Eu tive esse prazer, graças a Deus, de deixar, trazer esse projeto, deixar aprovado, deixar tudo pronto. E aí, passou-se um presidente, não pôs em prática, e aí, graças a Deus, o nosso presidente, Darles São Pachá, juntamente com a força da Lívia, juntamente com a minha força e as demais mulheres existentes na Câmara, nós implantamos, e hoje, Limoeiro é referência, em atendimentos, em profissionais que lá estão, recebendo as nossas demandas. Então, assim, hoje, para nós, Limoeiro do Norte, hoje, é um privilégio nós estarmos oferecendo esse trabalho para nossas mulheres de Limoeiro do Norte. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar vocês bem à vontade. Nós vamos aqui conversando. Eu vou fazer uma pergunta inicial, mas eu queria que vocês ficassem à vontade. Nós temos aqui quatro microfones, vai passando, um vai ficando, para a gente falar sobre esse dia, ser um bate-papo, ser uma mesa redonda aqui de conversa, uma roda de conversas. Eu quero dizer para os homens também que eu estou aqui para defender vocês. Não se preocupem, não. No Dia Internacional da Mulher. Não, na verdade, eu disse essa brincadeira justamente para falar que, quando se fala, muitas vezes, da luta pelos direitos das mulheres, é claro que, do mesmo jeito, como na política tem os excessos e radicalismo nos extremos, em qualquer que seja o movimento, também tem. Mas a luta pelos direitos das mulheres é uma luta de busca de conquistas onde a história mostra o quanto muitas mulheres foram massacradas, preconceitos, injustiças e tudo mais. E nós, homens, seja dentro de casa, seja em um ambiente como esse, nós devemos, sim, apoiar as conquistas e o crescimento, os espaços das mulheres. Eu digo isso porque, Conceição, e como todo ser humano, nós temos falhas e qualidades, defeitos, e eu digo isso porque às vezes não se quer que a mulher, às vezes, antigamente, eu me lembro que minha avó, conhecida de muitos aqui, a dona Aldeiris, ela, para fazer um curso, queria fazer enfermagem, mas, na época, ela disse que os pais não queriam porque tinha toda aquela questão, uma questão, na época dela, do próprio pai não queria porque achava que isso aí não é bom e era uma questão dele. Então, tudo isso girava em torno. E minha esposa, quando foi para se formar, eu disse, fui lá, escondido dela, fazer a inscrição da faculdade porque ela não queria. Então, a gente tem que ajudar, que abrir espaços. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, diante de tudo isso, e vocês vão falando em termos de de Moeiro, em termos da história, em termos nacionais aqui da região, quais as principais conquistas que podem hoje ser comemoradas no Dia Internacional da Mulher? Fiquem à vontade, vocês. Eu vou responder pelo que a gente presenciou em Russas hoje. Limoeiro é um município de referência, eu até disse isso, em vários equipamentos, saúde, educação, assistência social, cultura, nós tivemos e temos várias mulheres à frente, de vários equipamentos como coordenadoras, diretoras, onde a vida inteira eram ocupadas por homens. em se tratando de, que a gente sempre fala, mulheres nos espaços de poder, e em se tratando de política, Limoeiro precisa avançar muito ainda. Mas, quando a gente deparou hoje com Russas, que é um município grande, não tem uma mulher no legislativo. Aqui está, pronto, assumiu recentemente. a gente vê o quanto precisamos acreditar, Richard, na força da mulher. E eu sempre disse isso repetitiva, nós mulheres não acreditamos no poder da mulher, nós não votamos em mulher, nós votamos em homens. Então, isso é triste, eu digo muito, eu passei, votei muito em homem, não votava em mulher, podia ter. Então, é preciso que a gente reveja e sentir o quanto essas mulheres que estão ocupando esses espaços, há diferença que elas fazem. Porque a mulher, ela não é só inteligente, ela é sábia num conjunto de sentimentos, de ações, é um protagonismo que ela traz e, com certeza, a gente consegue visualizar isso na prática. Aqui a gente tem, por exemplo, e Holanda, acho que é a primeira presidente da Academia Limoeira Estileta, depois de 20 anos, sempre foi homem. A Conceição, há muito tempo, a gente tem hoje o CVT de Limoeira como uma referência. A Ivonilde, Verônica Ivonilde, como a frente de trabalho com as mulheres, não é de um ano nem dois. Ângela, vereadora, pelo terceiro a quarto mandato, Ângela, foi presidente da Câmara. E a Yasmin, uma criança, eu digo que eu tenho a idade de ser a avó dela, trabalhando junto, com toda essa vontade de aprender. Então, a gente vê o quanto nós temos avançado e feito essa diferença. Graças a Deus que a Procuradoria da Mulher de Limoeira do Norte é composta, eu não sei se isso é, não vi na legislação, é exclusivo de mulheres, tem que se ocupar exclusivo de mulheres. mas são mulheres que não estão lá só para ocupar o espaço, não. Elas estão lá para fazer a diferença nas mulheres vítimas de violência. Olha, Sandra, é o seguinte, primeiro a gente tem que considerar que nós sempre fomos uma sociedade de machistas. Então, é claro que culturalmente nós, para ocupar esses espaços, pense que dificuldade, porque sempre, não, isso é coisa para homens, começa lá, isso em casa lá, não, isso aí é coisa para homens, se bem que na minha casa nunca teve isso, eu sou a única mulher na minha casa. E todos lá eram homens, eu tenho cinco irmãos homens, e com meu pai era seis dentro de casa. Conclusão, mas na nossa, na minha casa, nunca nós tivemos tratamento diferenciado, nunca. sempre fui tratada igual aos meus irmãos. E a minha mãe foi, até diria que a minha casa era matriarcal, porque meu pai viajava, e meu pai, minha mãe era quem mandava. Sempre foi assim. Mas eu acho que nós temos, ao longo da nossa história, história de limoeiro, mulheres que influenciaram nessa referência que você fez hoje, e nós temos várias mulheres ocupados espaços políticos. Maria de Luz Pinheiro, Arivain Lucena, Rita Peixoto, Salomé, Isalta, Isalta, Lúcia Baltazar. Então, a gente vai ver que, politicamente, nós avançamos bastante. Que depois de Maria de Luz, quase que não aparece a segunda, que foi Rita Peixoto. E depois de Rita Peixoto, nós passamos quatro anos sem nenhuma mulher. E depois a coisa foi avançando. Então, a gente vê que você disse uma coisa interessante. Nós não votamos em mulher. Por quê? Porque nós não acreditamos em mulher. E não acreditamos, não sei nem dizer por quê, porque, na nossa história, nós tivemos mulheres que fizeram a história, influenciaram a sociedade local, foram respeitadas, foram dignas dos espaços que ocuparam, como Maria Gonçalves, da Rocha Leão, primeira diretora da escola normal, quer dizer, nos idos de 30, no ano de 30 a 40, nós tivemos duas grandes escolas fundadas aqui, e todas as duas foram com mulheres na direção. Zumira Guedes, Figueiredo, Dona Mira, do grupo escolar Padre Joaquim de Menezes. Então, elas deixaram, eu acho que, na nossa sociedade, uma influência muito grande de respeito, elas foram consideradas dignas do que ocuparam, e elas conseguiram repassar para a nossa sociedade o resultado que nós temos hoje. No comércio, na medicina, nós temos mulheres hoje ocupando todos os espaços da nossa sociedade. Então, eu acho que é o resultado da nossa história, não sabe? e que realmente elas devem ter tido uma luta danada para enfrentarem aquela sociedade do meu avô, do meu bisavô, que eram homens que mandavam e desmandavam. Muito bem. Pois não? Eu gostaria de participar agora da minha fala, porque eu quero pedir desculpa, porque eu não vou poder ficar o bate-papo todo, porque eu tenho um compromisso. E, segundo... Desculpa. Segundo a sua pergunta, eu acho assim, todos esses exemplos colocados são valiosos. Nós já avançamos muito, mas a gente ainda tem muito caminho a percorrer. Nós ainda temos, a gente tem uma compreensão maior, mas nós ainda temos um volume de mulheres que precisam muito se abrir mais, se envolver mais nos movimentos, para que ela possa compreender mais qual é o seu papel dentro da sua casa, dentro da escola, dentro da vizinha, qual é o seu papel na sociedade. E eu vim aqui também representando o grupo, o Grupo Roças em Formação. Esse grupo nós criamos, são dez mulheres, esse grupo a gente pensou nele, o objetivo principal era a gente estudar a proposta freiriana. A gente tem como objetivo estudar Paulo Freire. e as nossas ações, também assim, vai ficar só no estudo, não, a gente quer implementar alguma ação com a mulher em Limoeiro do Norte, para que não fique fechado um grupo de estudo e esse estudo não seja multiplicado. Então, nós criamos um projeto agora em parceria com a Fafidam, que eu vou até fazer o convite aqui para as mulheres. A doutora Auricélia, da pedagogia, ela interessou-se muito na proposta, então nós temos o projeto Íris, que é Identidade, Resistência, Empoderamento e Superação. A gente vai trabalhar com as mulheres, a partir, pode ser mulher analfabeta, simianalfabeta, que a gente vai construindo uma leitura com elas, a partir de uma leitura da vida de cada uma. E, a partir daí, a gente tem parceria também com o Seja, que nos cedeu uma sala, e aqui eu faço o convite para as mulheres. Você mesmo que você tenha um nível de segundo ano, terceiro ano, quarto ano, mas você pode fazer parte do grupo, porque a gente tem uma intenção de construir leituras, porque a gente tem muita preguiça de ler. Nós, mulheres mesmas, já que passamos na educação, mas a gente não tem o hábito de ler, não gosta de ler. E é um dos objetivos do projeto é construir leituras, porque, quando você começa a ler, você começa a ler o mundo também. Você sai das letras e vai lendo também a realidade, que é a proposta freiriana. E, aproveitando a oportunidade, eu acredito que as colegas que estão envolvidas no Março Mulher vão passar, mas eu gostaria de fazer um convite para o dia 14, lá no NIT, que vai acontecer um sarau poético, Vozes no Feminino. Então, lá, a gente vai apresentar várias culturas, da poesia, da música, tudo voltado para a mulher. Então, faço aqui um convite também às mulheres de Limoeiro para estar presentes nesse dia, dia 14, às sete da noite, lá no NIT, onde a gente vai se divertir um pouco e também conhecer um pouco mais a nossa história. E, nessa oportunidade, já falamos aqui em resgatamento de história, o Grupo Rosas vai apresentar a memória de várias mulheres limoeirenses que deixaram sua marca forte na história de Limoeiro, assim como Dona Almerinda, Dona Rosália, em vários aspectos. E aqui, não vou citar mais porque é para que você vá para lá, para ouvir. Verônica, só lembrando, são mulheres que também, o grupo, desde Mulheres Mais Humildes, da zona rural, serão também homenageadas nesse, porque, às vezes, a gente esquece aquela que está lá na ponta, as pessoas analfabetas, mas que, dentro do mundo delas, elas são doutoras. Exatamente. Como diz o Paulo Freire, ninguém ensina ninguém, é porque é chamado o círculo de cultura, só porque é em volta, não, é porque é um circular de cultura, a que você vem trazendo de vida com a que eu trago do banco escolar. Então, essa mistura vai haver um crescimento, a gente, a teoria e a prática, e a gente vai, na práxis, construindo isso junto. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas para os meus colegas, mas sei que vai ficar muito bem aqui representado o bate-papo que eu preciso sair. Mas isso é interessante, eu vou dar até um exemplo, se fosse um homem, olha como a mulher tem compromisso, a gente ficava aqui sentado e, até o final, quando chegava ali, eu me impolicio muito, quando chegava lá, mas, rapaz, é porque eu atrasei, é uma questão de compromisso, a mulher ainda tem mais esse compromisso, é mais compromissada. Muito obrigado, um prazer. Anjinha, você se aproxiga mais, Anjinha, a gente vai conversar. Eu tenho uma pergunta para a Yasmin, para... E agora, Verônica? Não, Márcia vai deixar ela de novo. Pronto, está resolvido. Olha, nós vamos continuar, vou já trazer a programação, tem uma pergunta, não, já, já, para a Yasmin, já, já, Yasmin, para a Anjinha também, e tem uma pergunta para a Conceição. E depois veja que a câmera, tira aqui essa cadeira, por gentileza, Darlene, a gente ajusta a câmera. É muito interessante vocês estarem aqui, a gente vê que são mulheres que já estão, digamos assim, numa visão mais madura e mais crescida. Eu entrevisto aqui sempre, por parte das secretarias de assistência social, no mês de combate à violência da mulher, e a gente vai, não dizendo os casos, mas a gente, não é citado os casos, mas as situações que acontecem. E a gente percebe que tem muitas mulheres... Darlene, Sérgio, tira essa cadeira aqui, por favor. A gente percebe que vocês estão aqui nessa luta. No entanto, tem muitas mulheres, Conceição, que ainda estão numa situação, ainda estão numa situação delicada, difícil, de, não vou dizer nem de lutar pelo dia da mulher, mas de lutar, às vezes, até pelo ambiente que está. Os direitos que são negados, é uma pressão no ambiente familiar, é pressão psicológica, são muitos abalos. Vocês que estão aqui, o que dizer, Conceição, e qual o movimento, esse maço mulher, qual a importância desse movimento para a conscientização de mulheres que muitas vezes estão lá com medo, até de dizer, olha, eu estou sofrendo, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, porque às vezes ninguém sabe, tem medo até de uma ligação para as autoridades. Qual a importância, porque nesse momento tem muitas mulheres acompanhando, a importância de um movimento como esse, e vocês que representam esse movimento? Olha, é interessante o que está sendo colocado aqui, nós estamos falando de simbologia, da representatividade da mulher, e é importante que a gente tenha discernimento, que não basta ser mulher na representação, é que a mulher, ao representar a mulher, tenha comprometimento de construir possibilidades de formação para quebrar o que foi instituído secularmente, que é um modelo de patriarcado. O que é esse modelo? A todos que estão nos ouvindo, que foge a essa informação, é um modelo que o domínio era do homem. Então, nós temos que entender a formação até do povo brasileiro. Nós somos uma sociedade formada de forma anterior dentro de um regime escravocrata, patriarcal, em que nós, mulheres, não tínhamos o direito ao estudo. Em 1822, quem teve o direito à universidade. Para estudar, tinha que pedir permissão ao homem. Para poder ter um cartão de crédito, é algo tão recente, tinha que ter a permissão do homem. Para poder sair de casa, tinha que ter a permissão do homem. Então, eu estou falando disso, que para alguém que esteja vindo é distante, mas, historicamente, foi ontem. Então, as conquistas... Mas essa situação é tão boa para a gente que é homem. Essas conquistas... Não, não, não... É tão confortável para a gente que é homem. Essa posição... Aí vocês vieram com essa luta, complicaram a nossa vida. Não, essa posição não é boa nem para homem, nem para mulher. Porque o que nós temos... O nosso grande desafio, enquanto sociedade, é buscar a civilização da humanidade. E a humanidade só é civilizada se há igualdade de direitos. Nós temos que buscar a felicidade. Ser feliz é não ter opressão. Nem de mulheres contra homens, nem de homens contra mulheres. A discussão que nós estamos fazendo, e é importante em momentos como esse, porque nós trazemos, nós aproximamos a comunidade feminina de ter referência de dizer que tem mulheres que lutam por nós, tem mulheres que bravamente conquistaram os espaços, e nós, na atualidade, não podemos subtrair, inclusive, os esforços anteriores. Nós temos que adicionar, ampliar. Nós temos que ser inspiração. Então, mulheres que estão nos ouvindo, essa programação que nós já vamos citar, é uma forma de referenciar a luta das mulheres ao longo do tempo. E que dá muito ainda a quem... Só um instante, Sandra, eu já deixo dar um espaço. Para vocês terem uma ideia, no CVT de Limoeiro, nesses últimos quatro anos, vamos dizer assim, nós estamos assegurando no mercado de trabalho, dentro de formação inicial e continuada, aproximadamente 200 mulheres por ano. E isso, para alguma realidade, isso é pouco. Mas é muito diante da compreensão de que a mulher tem que se apropriar de conhecimento para poder disputar a oportunidade no mercado de trabalho. Porque ela, estando no espaço de trabalho, ela vai ter autonomia financeira, ela vai ter o seu próprio trabalho, ela vai poder ter liberdade de dizer, de ocupar um espaço dentro da sua independência. Mas isso é muito aquém. Se a gente analisar que Limoeiro do Norte tem mais de 60 mil habitantes, e que, a exemplo do Brasil, nós somos 51% a mais da população masculina. Mas é algo que se faz, e eu quero aqui registrar, que se estar à frente de uma organização como o CVT, você tem que ter um olhar de mulher. Essa é a grande diferença da representatividade. Como assim, professora? Porque, simplesmente, quando você coloca um curso de informática básica, há 25 anos atrás, há 27 anos atrás, informática básica, computação, era tido como uma formação para homens. E como é que você constatou isso? Não ter uma inscrição de mulher. Então, nós tivemos que estabelecer um critério de equiparação. A turma só se completa se for 30, várias, 15 homens, 15 mulheres. Hoje, nós temos a satisfação de apresentar aqui um dado fundamental que, mesmo no período pandêmico, nós tivemos condição de estar formando mulheres que estavam dentro de casa com mais convivência com seus homens. Muitas eram sofrendo violência doméstica, mas elas tinham o direito de fazer formação, tinham o direito de estar ocupando espaço de trabalho na nossa cidade. E isso é uma forma dessa organização contribuir desse modo. Nós temos, nesses últimos quatro anos, aproximadamente 2 mil mulheres no nosso município, nesses últimos quatro anos, qualificadas para o mercado de trabalho. E que não vai só até aí. Não é só formação, aperfeiçoamento e qualificação profissional. Aquele espaço é um espaço de debate. É um espaço de reunião de esforços. Aqui é a simbologia de reunião de esforços. Câmara Municipal, Academia de Letras, Grupos de Mulheres, a Procuradoria da Mulher. Eu vou já falar da imprensa, dar uma ênfase importantíssima, fundamental. O Grupo de Mãos Criativas, que são mulheres empreendedoras na produção do artesanato, expressando a sua criatividade através das suas mãos, da sua capacidade subjetiva de criar. Nós vamos estar, inclusive, nessa programação com as nossas artistas plásticas. Vamos já falar a programação. Então, assim, eu queria dizer, mulheres, respondendo a sua pergunta, que esse momento de aproximar... porque vocês estavam falando de mulheres inspiradoras. Nos ídolos anos 80, mais precisamente, 84, da nossa condição de juventude, nós estávamos ali com inspirações. Inspirações. Uma pessoa que me inspirou muito na minha cidade foi a minha própria irmã, Fátima Pinheiro. Por quê? Porque era uma mulher, filha de uma doméstica, de um trabalhador rural, que, naquele instante, trazia para uma discussão de uma cidade governada por coronéis que tinha que quebrar as amarras dentro da participação da mulher. Se candidatou dentro de um voto vinculado naquela época, debatendo o empoderamento feminino. Então, não era a representatividade da mulher, mas era a forma da representação, quebrando barreiras, quebrando correntes do ponto de vista da ocupação, da importância da mulher estar nos espaços de poder, já naquela época. Inspirou muitos jovens. Eu, naquela condição, já estava inspirada a participar de movimentos estudantil. E ela foi influenciada por quem? Já tinha uma líder no Estado, uma Rosa Fonseca, em memória, uma Maria Luísa Fontenelle, em memória. Não, nossa memória, mas aqui está viva, ainda muito ativa, nos seus 81 anos. Mas o que eu quero dizer é que são essas mulheres que, em um determinado tempo, ainda da contemporaneidade, que influenciam mulheres. Eu lembro que a gente ia para o Congresso de Mulheres, eu, Sandra Bessa, já naquela época, liderada por essas pessoas que nos levavam para debater esses assuntos, para hoje a gente entender que aquelas mulheres, em 1910, quando estavam lá na Dinamarca fazendo uma conferência para preceituar o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, elas estavam ali cometendo, vivenciando todo tipo de desafio, inclusive da violência física, quantas mulheres foram mortas nessa luta por emancipação, para garantir que nós, mulheres, hoje estivéssemos aqui com a liberdade de poder falar sobre essa temática de uma forma determinada. Muito bem, Conceição. Vou fazer uma pergunta para a Yasmin, depois eu vou fazer para a Angela, volto com a Sandra também, está certo, Sandra? Para a gente... Aí vocês fiquem à vontade para complementar, mas olha, Jorge Pinheiro está dizendo o seguinte, ele que é ex-secretário de Cultura, lembrando que também dona Judite Chaves Saraiva, uma mulher que foi referência, o Eli está dizendo parabéns, Richard, a todas as mulheres, uma entrevista maravilhosa. Temos várias pessoas aqui compartilhando, olha, socorro mais, dona Leonila foi vereadora, Francisca Maria, mandando um abraço, a Ângela Maria, olha, a Ângela Maria também aqui, a Urenice, Inês Patrícia, Dilma Medeiros, muito obrigado pela participação. Vai compartilhando o link do Facebook, vai compartilhando o link do Facebook, mas olha, eu tenho uma pergunta para a Yasmin, depois eu vou para a Ângela, volto com a Sandra, a gente vai nesse... Yasmin, nós temos hoje, você é, como foi colocado aqui, você é a mais jovem, uma jovem menina, algumas aqui têm a idade de ser sua mãe, alguém citou que tinha a idade de ser avó. Não tem a idade de ser avó, não. Pronto. Ou bisavó. Eu não vou perguntar a idade, Conceição agora já disse, sempre eu sou mais nova, eu sou mãe. Eu vou ser mãe dela, é a idade da minha menina. Pronto. Yasmin, Yasmin, num dia como hoje, nós sabemos, você está aqui participando dessa luta, e assim como você tem determinadas mulheres, jovens, moças, meninas, entrando também nessa luta. Mas, por outro lado, também tem uma situação de algumas que, ou por não vivenciarem, digamos assim, esse ambiente de conhecimento, estão mais afastadas, mas não estão nessa mesma visão. Outras que estão nos acompanhando nesse momento, algumas estão assim, não tem aquele comprometimento, aquela responsabilidade com o ambiente, com a família, e nem consigo mesmo de lutar pelos seus direitos, nem de se valorizar como mulher. Porque, às vezes, as mulheres, elas próprias se atacam, não se valorizando também. E não estou aqui colocando uma situação que a culpa é do homem, a culpa é... Não, não adianta também homens ou mulheres, mulheres criaram um ambiente, tem um ambiente de vitimação e tem um ambiente de realidade, de dificuldades. O que é que você pode falar no dia como hoje para as jovens, meninas, mulheres? Bom, Richard, uma das coisas que eu falaria, que eu vou falar aqui, é que vocês, meninas, mulheres, da minha idade, mais ou menos, busquem... Ela não vai dizer a idade. Busquem conhecimento. Porque é na universidade, na faculdade, que a gente consegue ter uma quebra da bolha, da nossa bolha. Por exemplo, aqui, eu tenho uma condição de vida estável, mas não eram todas as meninas na minha faculdade, que eu me formei em Mossoró, numa faculdade estadual, que tinham a mesma condição que eu. Certo? Nós passamos por disciplinas que faziam o nosso olhar mudar com relação até à violência doméstica, porque eu tive uma disciplina lá no terceiro semestre, que era gênero e sociedade. Essa disciplina falava de quê? Racismo, violência contra os grupos vulneráveis, violência contra a mulher. Então, assim, quando eu cheguei na procuradoria, eu vi que muita coisa que eu estudei lá no terceiro período da minha universidade, eu podia colocar em prática lá na procuradoria atendendo aquelas mulheres. Então, assim, eu diria para as meninas, busquem conhecimento, leiam livros, que nem a dona Verônica estava dizendo, leiam, se apropriem dos nossos direitos enquanto mulheres, dos nossos espaços de poder, que nós podemos, sim, estar à frente de vários espaços de poder, como Ângela, como Lívia, dona Sandra, Holanda, Conceição. Então, é isso. Busquem conhecimento. Muito bem. Vou fazer uma pergunta já já para a Sandra, que é diante até de uma fala dela que reflete para nós homens. Eu quero pedir a atenção dos homens também. Já, já. O momento é das mulheres, mas homens acompanhem. E vai compartilhando o link do Facebook, do YouTube, faz uma pergunta, fique à vontade para participar. Anjinha, você, vereadora de três mandatos, aí a Holanda falou aqui que teve 20 anos de um... Foi isso, Holanda? De uma mulher ser eleita quatro anos, né? Teve um período de quatro anos que não teve. Não teve vereadora. Na Câmara Municipal de Rússia está com várias legislaturas que não se tem vereadoras. 20 anos na Câmara Municipal de Rússia. Eu estava na memória que já tinha sido citada agora quando a irmã do atual prefeito assumiu como suplente. E assumiu como suplente, não como vereadora. Eu ando aqui na região e percebo realmente a limitação. Eu estava até recentemente em Pereiro e lá são quatro mulheres vereadoras numa Câmara de 11 vereadores. Quase 50%. Morada Nova também hoje supera seis mulheres. Jaguaretama só tem uma mulher. Jaguari Bara tem três mulheres. Tabuleiro Boj também. Tabuleiro Mulher vereadora só tem uma. Vereadora Cleina, se eu não tiver. E já teve várias também. Em São João do Jaguari, uma Câmara Pequena tem três mulheres. Mas a minha pergunta é justamente sobre isso. Nós estamos vendo problemas acontecerem, Ângela. Às vezes não dá para se formar um partido, uma colegação dentro de um partido porque as mulheres não se despertam para ser candidatas e muitas vezes tem que se colocar a mulher para complementar e aconteceu o que aconteceu em Alto Santo. Teve uma nova. Os vereadores foram todos caçados. Nós estamos aqui também na Assembleia Legislativa. teve uma nova eleição justamente por isso, Conceição, porque muitas mulheres não se despertam para ocupar um espaço que já é delas, que já tem uma abertura. Eu queria que você pudesse levar consciência justamente às mulheres que nos escutam nesse momento sobre a importância da participação. Tem até um momento aqui que é sobre a participação das mulheres nos poderes, legislativo, executivo e judiciário. A importância da participação da mulher no processo político. Chá, é o seguinte, a gente percebe que realmente nós temos... Ligou agora. Muito bem. Percebemos que entre 5.400 e alguns municípios do Brasil, existem 900 municípios que não têm a representatividade feminina. Isso é muito... Sabe? Deixa muito a desejar. Você falou que existem os partidos que só são compostos, se tiver 30%, de mulheres. Eu já digo assim, que mulheres eram para ter a sua vaga garantida, a sua cota garantida, para incentivar. As mulheres, hoje, é difícil, Conceição, você incentivar e convencer uma mulher a ser candidata hoje para ocupar qualquer cadeira, seja nos legislativos, seja no... E diga-se que é no mínimo 30%, pode ter mais. É no mínimo, pode ter mais. mas até para conseguir essa porcentagem é muito difícil. É por isso que ocorreu não só em Alto Santo, ocorreram em outros municípios. Por quê? Porque as mulheres, elas colocam o nome delas, mas chega no meio do caminho, elas não têm esse apoio. Elas não têm, é verdadeiramente apoio. Porque eu digo assim, gente, o incentivo, o apoio às mulheres a serem candidatas não é para ser só na eleição, na campanha, é para ser feito um trabalho de continuidade. Não é para ser só esse momento que vai precisar da nossa contribuição. E aí chega-se o momento em que a mulher coloca o nome, sabe? Muitas vezes, como a gente ficou sabendo, que ela não sabe nem que está a candidata. Colocaram o nome dela para preencher o espaço. Isso é vergonhoso e tem mais. E daqui para frente, nessa eleição de agora, os partidos tomem cuidado. É para tomar muito cuidado, porque não vai mais existir isso. Então, o interessante, Anginha, pelo que você está dizendo, é o incentivo da mulher participar de perseverar ao mesmo tempo a conscientização de todos os envolvidos em apoiar a mulher também nesse processo. Sim, tem que existir. Eu estou no meu terceiro mandato, mas, se eu disser, se eu falar aqui para você que eu ainda sinto dificuldades, eu ainda sinto dificuldades. Porque, assim, a nossa luta não é só pelo espaço, a nossa luta não é só pela igualdade de salário, que nós sabemos que o nosso salário ainda não é equiparado aos homens, mas é pela não violência, pelo respeito, mas em alguns não é equiparado. Em alguns segmentos, em alguns segmentos. Sim, é isso que eu estou falando. Não, eu estou falando que a luta da mulher hoje, ela não é só pela equiparação de salário, é pela discriminação que a gente sofre muito, preconceito, a violência, seja lá ela psicológica, verbal, patrimonial, porque hoje também existe a violência patrimonial. Então, assim, a nossa, eu digo assim, gente, nós saímos de um buraco mesmo, porque as mulheres que nos... Hoje a gente passa por tudo isso, com exceção, por essa luta em busca dos nossos direitos da igualdade, que nós ainda vamos levar mais de 200 anos para poder a gente igualar, pode ter certeza, nossos filhos, nossos netos, nossos... Ei, vão andar longe de conseguir alcançar, mas nós não podemos parar, por quê? Porque nós já conseguimos muito, já avançamos muito. E não é... É com muita luta mesmo, é indo lá e dizendo que sim, é sim, nós somos capazes, e não é não, e que nós somos capazes, nós temos a capacidade que o homem tem. Então, se não fosse a mulher, os homens não existiriam. Ainda tem aquele ditado que diz assim, a casa é o mundo do homem, a casa é o mundo do homem, o mundo da mulher é a casa. Não existe isso, a mulher tem direito de estar, hoje nós temos direito de estar aonde a gente quiser. Muito bem. Minha querida Anjinha, muito boa, Sandra Bessa, maravilhosa. Sandra, como todas vocês que estão aqui, você falou em um assunto bem interessante, rapaz, por mim eu vou até três horas, não almocei ainda, mas vocês já almoçaram, mas vamos aqui. Não, acho que tem um compromisso aqui com uma e meia, não é, Sandra? E vocês... Olha, Sandra, uma pergunta que eu queria fazer era justamente do que você falou que foi, que sofreu... Foi... Hã? Vítima de violência. Foi vítima de violência. Pronto. A pergunta que eu quero fazer para você, e, naturalmente, as mulheres que estão nos acompanhando e as demais podem apartear também, é relativo a nós, homens. Como é que nós, homens, podemos... O homem que está nos escutando em casa, porque você já viveu esses momentos, como é que você pode dizer para o homem, que às vezes, acho que é tanta cultura, o orgulho, a arrogância, o machismo por parte de alguns, às vezes, a gente não... O homem é insensível, às vezes. O homem é insensível ao ponto de esquecer, eu fico direto assim, rapaz, data disso, data aquilo para lembrar para a minha esposa. Mas o homem, ele esquece a data do aniversário, a data do casamento, a data do aniversário da esposa, a data de tudo. Sabe o que é que ele esquece? Sim. Que nasceram de uma mulher. Que é o pior. É esquecerem que passaram nove meses na barriga de uma mulher. É o pior esquecimento que pode existir dos homens. E o interessante nisso tudo é que, às vezes, o homem, ele é filho e vê alguma coisa do pai e diz assim, rapaz, meu pai faz isso. Mas tudo bem que tem todos fatores emocionais que explicam isso, do ambiente de convivência, mas quando ele cresce, às vezes, quando casa, faz do mesmo jeito. Mas eu queria perguntar o seguinte, o que é que você pode falar para os homens? Você vivenciou os dois momentos? Eu acho que está hoje num bom momento. O que é que você pode falar para os homens e dizer o seguinte, olha, vocês se atentem, deixem de serem sensíveis, porque, às vezes, vocês estão violentando em casa, violentando suas esposas com palavras e vocês mudam esse comportamento. Quais são os comportamentos? O que é que você pode falar para os homens agora? É complicado ou não? Não. Primeiro, quando eu pedi para reforçar a fala da Conceição, foi o seguinte, nós mulheres somos maioria em tudo. O censo mostra isso. somos maioria como chefes de famílias, inclusive o Bolsa Família mostra isso, o cadastro único. Então, o primeiro espaço de poder que a mulher ocupa é dentro do lar, sendo chefe de família, gerenciando toda a família. Era essa a minha fala. E a outra, antes de eu responder você, além da violência doméstica que eu sofri, eu sofri vários tipos de violência, por eu ser de família pobre, por eu ser pequenininha, onde eu me lembro quando eu fui convidada pela Fundação SESP para ser contratada para o projeto Chagas, que veio uma pessoa representando o Ministério da Saúde, chegou para o educador sanitário, Kleber Nogueira, ainda me lembro, e perguntou se ele tinha um caso comigo, porque eu estava indicando uma pessoa muito pequenininha, muito magrinha, muito frágil, não ia ter condições de desenvolver o trabalho. Então, foi isso. E, quando eu comecei o meu relacionamento com o Nelsinho, a gente ainda não era casada, uma pessoa me parou na rua em Limoeira, uma amiga minha, e disse assim, mulher, estão questionando o que foi que você viu em Nelson Faena ou o que ele viu em você. Porque Nelson Faena é uma pessoa ilustre. E a outra, a gente foi ao médico, no hospital em Fortaleza, da Unimédica, e a médica, quando viu o Nelson, disse, ah, Nelson Faena, não sei o quê, e fez referência. Aí disse, a próxima paciente é a minha esposa. Quando eu entrei, ela olhou para mim e disse assim, você é a esposa de Nelson Faena? Aí eu disse, oh, a gente já vive junto, e tudo. E o que foi que ele viu em você? Eita! Uma mulher tão maravilhosa. porque ainda completou uma matutinha da zona rural que Nelson Faena, uma pessoa, uma celebridade, sabe? Eu olhei para ela, aí eu disse, ele viu coisas que a senhora não está vendo. Foi boa. Infelizmente. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, você responde já, Sandra. Foi bem interessante. Porque, assim como você, eu tenho certeza que muitas mulheres vivenciaram situações como essa. E algumas entram num estado depressivo, desanimador, e dá para colocar lá para baixo mesmo e você não se levantar. Não é, Conceição? Dizem assim, rapaz, tem pessoas, mulheres que não vão dizer nem que têm uma mente fraca, digamos assim, porque maltrata. Maltrata você não ter um... Se não quer elogiar, pelo menos fica calado. Mas, para quem passa por isso, porque são muitas mulheres, o que é que você pode falar para elas? Bom, antes de tudo, você tem que tentar não absorver isso, porque você fica doida, não é? Então, não absorvi. Até levei na esportiva, quando vieram me perguntar exatamente por que que Nelson Fein tinha visto em mim. Eu disse, e o que eu vi nele, que já era uma pessoa idosa, nós temos uma diferença de 15 anos de idade. Eu disse, o dinheiro dele. Levei na esportiva. Então, não vale a pena, tem coisas que não valem a pena. Você tem que acreditar na sua capacidade, no seu potencial, saber que você faz a diferença. Então, isso, para mim, não me atinge. Mas, respondendo a sua pergunta, Richard, em relação ao homem que maltrata a mulher, que pratica violência, você não esqueça, amigo, que você, a mulher hoje, ela não está só. além da questão da legislação, que ela está saindo do papel, saiu do papel, com a lei Maria da Penha, a gente sabe disso, precisamos avançar, lógico, muito mais, mas outras leis estão surgindo, inclusive a da importunação sexual, é o não me toque mesmo. Então, nós mulheres, nós não somos sua propriedade. Na hora que acaba o amor, o relacionamento tem que acabar, porque ele passa a ser ofensivo. Porque mulher não é propriedade do homem. E a mulher, ela tem que entender, compreender e buscar ajuda. Sozinha, ela não vai chegar a lugar nenhum. não é fácil você assumir perante a sua família, os seus amigos, que você sofre de violência doméstica. Não é fácil. Porque eu sofri 29 anos, só tive coragem de compartilhar com minha família, com meus amigos, depois de 29 anos. Então, não é fácil. Mas você não está só. Existe uma rede de atenção, de proteção à mulher. Nos procurem. E, homem, você tenha certeza, a lei Maria da Penha, ela funciona. É a única lei que, de fato, leva o homem preso, é quando ele pratica a violência doméstica. Muito bem. Pois não, Yolanda? Pode complementar. Eu acho que eu estou do grupo errado. Por quê? Totalmente errado. Eu não tenho nenhuma dessas experiências que vocês viveram, que vocês têm com as mulheres, de conhecimento disso, daquilo totalmente... Não, olha, mas eu estou dizendo, totalmente fora d'água. Sim. Eu fico impressionada. Como vocês têm experiência? Como vocês têm conhecimento? Porque eu não tenho nada disso. De jeito nenhum. primeiro, não passei por nada disso. De coisa nenhuma. Na minha vida, tenho 78 anos. Nunca passei por nenhuma dificuldade, nenhuma, nem dentro de casa, nem na sociedade, nem na família, porque sou mulher. Nunca. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que estou fora d'água mesmo. E eu tenho, e eu agora estou assim, até me penitenciando. Porque eu tenho um grupo, eu coordeno um grupo, de 45 mulheres, que é o grupo da Paga de Santo Antônio, e já faz muitos anos que eu estou lá, um grupo que a Paga de Santo Antônio vai fazer exatamente 123 anos. Ele foi fundado em 1900 pelo meu avô e outros homens da cidade. E eu coordenei esse grupo, já tenho uns 15 a 20 anos. E eu nunca me preocupei, nem se saber se elas estão bem ou elas estão mal, se elas estão felizes ou estão infelizes. Não. E sei que tem gente de toda a natureza, porque são pessoas altamente carentes, muito pobres, entendido? E agora, eu lhe juro, eu acho que eu preciso levar vocês lá para falar com elas, conversarem com elas. Porque são pessoas de todo o município. Eu tenho gente que começa, vem da Serra, vem do Bichopá, vem daqui do Centro da Cidade, vem da Boa Fé, vem lá do Limoeiro Alto, do Conjunto da Solê. Tem gente de todo, quer que é do Sapé, da nossa Serra. E então, agora, lhe juro que eu fiquei abismada, eu estou rechocada. Muito bem. Porque eu aprendi muito mais do que quem está nos vendo. Isso é bom, que bom. Pois é. E ontem à noite, eu assisti uma entrevista com o Zezé Mota, assim, ontem. E ela terminou a entrevista dela dizendo aqui, temos que ocupar o espaço que nos é de direito. Então, eu acho que as mulheres têm que fazer isso, eu tenho que ajudar também. muito bem, muito bem. Conceição, vou falar com a Conceição, depois nós vamos fazer as considerações finais, mas, e vai colocando já já a programação. E eu quero também, eu tenho certeza, olha, que nós estamos com, eu não conheço todas a vida, mas já colocou, é casada com o Nelsinho, casada com o Marcos, casada com, agora me esqueci o esposo, Valdeci, e eu tenho certeza que essa luta, não sei, solteira, dois solteiras aqui, solteira, coisa boa, e nunca teve, vamos estar dando preocupação, nem dando trabalho. Mas é bom que se diga sobre o que nós estamos conversando aqui, por isso que eu citei a Sandra com o Nelsinho, com a Conceição com o Marcos, a Angéia com o Valdeci, porque, para que, alguém pode até pensar que existe assim, num momento como esse, um radicalismo, ou está querendo tomar um espaço que é do homem, mas isso não está acontecendo. Aqui é uma luta por conquistas e por direitos que a história mostra mesmo essa realidade. e, naturalmente, eu digo muito, eu digo muito, o que seria de mim sem a minha esposa, que é o melhor presente que Deus me deu, e, naturalmente, a gente tem que ter essa consciência. Para quê? Como um acordo, aí eu vou falar mais na vida conjugal, que é onde a gente vê muitos problemas acontecerem no ambiente familiar. Essa questão, a mulher é maior, o homem é maior. Não, eu penso o seguinte, é tanto que eu não tomo decisões sem conversar com a minha esposa. Eu acho que o comum acordo, Conceição, e eu quero que vocês fiquem à vontade, é o mais importante em situações, o diálogo, conversar o marido, a mulher, o cônjuge, conversar um com o outro, eu acho que é o mais importante. Por que eu estou te dizendo isso? Para não dar uma impressão que vocês estão aqui lutando contra os homens, para quem não seja mal interpretado. Não é isso. E eu quero até reforçar, Richard, uma coisa importante, você perguntou, do homem que pratica violência contra a sua mulher. Geralmente, esses homens, eles precisam de ajuda. Então, se você assumiu que é doente, porque muitas vezes é doença, é uma história, é a história da Mariazinha que se repete. Viu o avô batendo na avó, a mãe batendo no pai, ele bate na mulher. Isso acontece na sociedade de diferentes classes, média, alta e a base. A mais pobre, talvez seja a que menos sofra, que sofre mais e a classe média alta. Então, esse tipo de homem, ele realmente precisa de ajuda. E pode nos procurar na procuradoria também, para que a gente faça um acolhido e faça um encaminhamento e possa estar ajudando essas pessoas. Muito bem. Isso mesmo. Me passa aí, por gentileza, eu sei, rapaz, eu queria, Conceição, você foi show em marcar em agendar esse momento, porque a gente ia até de tarde, eu vou nesse bate-papo. E outra coisa, antes que eu vou precisar sair, mas eu quero dizer, parabéns a você, Richard, por proporcionar essa mesa redonda aqui de debate. Como eu disse, hoje cedo, eu estive em outra rádio, mas não foi assim. Então, parabéns. E que isso sirva de exemplo para outros que têm o poder de estar no microfone, levando a mensagem aos pontos mais longínquos do nosso município, quer dizer, do interior do Ceará. Obrigado. Agradeço a toda a direção, os colegas que ainda não almoçaram, mas aguardem, viu? Conceição, tem a programação, você está bem à frente da programação também, não é? Nós vamos trazendo, a Conceição vai citando e falando sobre essa programação do Março Mulher, toda a programação, o CENTEC e CVT. Olha, nós vamos aí logo mais ver quais são as organizações envolvidas nessa programação. Hoje, 8 de março, nós vamos iniciar nossas celebrações. Iniciamos pela manhã no CVT com uma palestra voltada para estudantes da Escola Pública Municipal. À noite, nós vamos estar com a abertura da exposição O Feminino na Arte de mulheres do município. São três mulheres héteros e vamos ter a exposição da mulher trans, Márcia Mendonça, que é uma exposição permanente, com a Ana Cláudia Reis, a Anaí Cavalcante e a Jacinta Souza. Mas o que é mais interessante, por isso que é o tema O Feminino na Arte, porque são expressões, não é uma pintura qualquer, é uma pintura com a presença do feminino. Então, tem um quadro da Anaí que se chama Democracia. O sentido de cada quadro. Então, tão interessante, e eu não vou estar aqui dando spoiler, porque eu quero que vocês sintam-se convidadas e convidados para esse momento. Dia 12 vai ser a nossa próxima programação com o seminário As Mulheres nos Espaços de Poderes, protagonizado pela Procuradoria Municipal, da Câmara Municipal, Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, que vai estar acompanhada nesse instante com a exposição das empreendedoras, das mulheres, das mãos criativas, que têm um grupo de artesãs que vão estar, nesse momento, acompanhando essa programação. Quando for no dia 13, pela manhã, já quero, nesse momento, agradecer aqui, inclusive, a Sandra Bessa, que favoreceu essa conexão com a empresa de cosméticos Mary Kay, que vai dar um momento de mimo para as mulheres que fazem cursos no CVT, com uma produção de limpeza de pele e uma degustação de frutas, também de parceria. E, no dia 14, nós vamos estar com o sarau poético Vozes no Feminino, que aqui vai estar presente, protagonizando a Academia de Letras, com mulheres que vão recitar, com homens que vão recitar o feminino e o grupo organizado que tem a liderança da professora da UES, Fafidan, Fernanda Cardoso, que é um grupo de estudo da literatura feminina, que vai trazer os alunos e professores do curso de letras nesse recital, nesse momento de sarau. Mas, quero dizer que está aberto. Se tiverem mulheres, poetisas, homens, poetas, que queiram dar uma participação, nós estamos lá para acolher. Queríamos convidar a comunidade para esse momento prestigiar esses nossos talentos. Dia 23, atenção mulheres da agricultura familiar do Distrito do Bichopá. O CVT vai estar itinerante, vai ser uma formação voltada para a produção de hortaliças, com base agroecológica, para as mulheres da agricultura familiar, para favorecer aperfeiçoamento dessas produções numa perspectiva tensionando para o orgânico que estão naquela feira. E, nesse instante, eu queria agradecer o Sindicato Rural, os trabalhadores rurais que estão nessa mobilização, que tem à frente a nossa diretora Marli do Departamento de Mulheres. Queremos agradecer a coordenadora da EMATES, a Diana, que vai nos patrocinar os insumos para esse curso. E queremos agradecer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está financiando o apoio para o traslado do instrutor. E o Sentec está assumindo a responsabilidade do pagamento da instrutora, que é uma pessoa com mestrado nessa formação agroecológica em produção de hortaliças. E, no dia 28, nós vamos estar encerrando a programação com o debate A Mulher na Ciência. Uma conversa sobre diversidade, equidade e inclusão, com a secretária do Governo do Estado do Ceará da Ciência e Tecnologia. Eu tive o prazer de entrevistá-la altamente capacitada. A Sandra Monteiro, uma história lindíssima de empoderamento feminino, dada a sua origem de simplicidade e de humildade, assim como nós, que vemos de uma origem do andar de baixo, da classe trabalhadora. É uma mulher doutora, porque fez do conhecimento a sua perspectiva da emancipação humana. Então, eu queria dizer que mulheres limoeirenses, mulheres da região que aqui estão nos ouvindo, venham participar conosco nesse momento. E você já vai ficar responsável, porque às 14 horas a palestra, se for possível, a entrevista com ela. Na última entrevista foi virtual, mas ela disse que, quando eu estiver em limoeiro, vou conceder uma entrevista ao vivo para falar sobre os trabalhos. Bom, eu queria nesse instante agradecer à imprensa, aqui à rádio educadora, à TV educadora, no nome do superintendente Adelma Quino, que sempre está dando essa oportunidade às organizações e ao CVT em especial e essa figura do Richard Leitão, que também conduz esse momento, oportunizando a informação que é formativa para a nossa cidade. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Anjinha, muito obrigado, Conceição. Obrigado por proporcionar um momento como esse através do agendamento, sempre assuntos importantes. Muito obrigado, Anjinha, também agradeço você como representante do Poder Legislativo aqui presente. Eu que agradeço pela oportunidade. Como Sandra disse, esse aqui é um evento que a gente está fazendo, proporcionando para os nossos telespectadores que poderiam ser copiados por mais pessoas que tenham o poder do microfone. Então, só quero agradecer a você por esse convite, agradecer às colegas. Eu considero um ótimo, belíssimo debate. E dizer, deixar aqui para as nossas mulheres, limoerens, do Brasil e do mundo, desejar aqui esse belíssimo dia, já que todos os dias é o dia da mulher, mas hoje é um dia em especial. e dizer que nós mulheres jamais queremos ocupar os lugares dos homens. Nós queremos apenas que nós tenhamos a oportunidade de andar lado a lado, porque... E para isso, o apoio do homem é importante. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem e a sociedade precisa de nós. Muito obrigada. Rapaz, foi filósofo agora, filosofou. Minha querida Yolanda, que alegria receber você aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, Yolanda, e foi um prazer. Eu faço como Conceição, nós temos que agradecer a empresa, mas nós temos que agradecer a outras empresas também que participaram com a gente. Divulgaram. Divulgaram. Estivemos lá já hoje. Então, eu acho que a empresa tem um papel importante, seja ela qual for. Então, a divulgação é fundamental e é importante. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Yasmin, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. Não, só agradecer mais uma vez. Você sabe do amor que a gente tem, não é, Richard? Amor antigo. Eu me sinto muito à vontade quando estou diante dos meus amigos da imprensa. Eu não tremo as bases, porque é uma cumplicidade de muitos anos. Mas, encerrando, e dizer, convidar, reforçar o convite, e o 12, esperamos, as mulheres limoerenças, as mulheres do Vale do Jaguarim, para estar conosco nesse seminário onde será discutido exatamente tudo isso que a gente falou aqui de uma forma bem light. Muito bem. Muito obrigado, Sandra. Yasmin? Gostaria de agradecer também, convidar, estender o convite do nosso mês de março e para o nosso evento do dia 12 de março, que, como a dona Sandra falou, nós vamos conversar, nós vamos abrir uma mesa redonda com mulheres que fazem, fizeram história no nosso município. Então, assim, nós gostaríamos de convidar a todas vocês para estarem presentes no nosso evento. E muito obrigada. Muito obrigado, minha querida. Agradecer a todos e a todas, a todos que participaram, que acompanharam a vocês. E eu queria, Célio, eu queria nesse momento, no final do programa também, no Dia Internacional da Mulher, parabenizar todas as mulheres aqui, parabenizar também a todas as mulheres da minha família, do município de Limoeiro, a minha amada esposa, minha mãe, minha irmã. E eu queria levar os parabéns também, dependente das questões políticas, até para acalmar mais as duas mulheres que hoje ocupam mandatos representando o município de Limoeiro, a doutora Dilmara, atual prefeita iterina, e também a Juliana Lucena, deputada de Estado Baus. Nossos parabéns para vocês duas, representando todas as mulheres e que Deus possa dar sabedoria, humildade e o pensamento no município de Limoeiro e na população, acima de tudo. Está certo? Nós estamos chegando ao final e, antes de terminar, teve várias perguntas em respeito ao internauta, aos telespectadores e aos ouvintes que mandaram aqui perguntas e teve uma pergunta em respeito a vocês, algumas perguntas eu não fiz, mandaram também para o Instagram, o zap da emissora. Essa pergunta aqui eu não fiz, porque eu vou deixar para outro momento, mas, em respeito a vocês, eu vou fazer a pergunta. Como as mulheres se sentem, após anos de lutas e conquistas por espaços e direitos, hoje se vê perdendo espaço novamente para homens que se sentem mulher, no caso, são as mulheres trans? Haja visto que, mesmo ideologicamente, sentindo-se, são homens biológicos, mas de gênero feminino, são homens, nasceram homens, mas se tornaram mulheres trans. e, hoje, quando vai para as competições de esportes, tem um destaque a mais. Então, essa pergunta, eu vou fazer o seguinte, o assunto hoje era mais de comemoração, essa pergunta eu vou deixar para outra oportunidade, mas é justamente aquela situação que a gente viu de mulheres trans que nasceram homens com estrutura. Aí tem todo um contexto muito específico e, de certa forma, delicado a se tratar. Nós não vamos entrar nessa polêmica, mas, em outra oportunidade, a gente pode ouvir as pessoas, as mulheres trans, sobre esse assunto numa boa. Está bom, pessoal? Para não ter polêmica e não levar para nenhum preconceito, muito menos discriminação. E, para a gente fechar, eu queria citar, Conceição, um versículo bíblico que, às vezes, é mal interpretado, que diz o seguinte, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Esse versículo bíblico, como cristão evangélico, que eu preciso fazer uma defesa da bíblica, que, às vezes, é mal interpretado quando se diz vós, mulheres, sede submissas. A submissão de uma mulher, quando a Bíblia diz no seu original, ela, muitas vezes, abre mão de uma missão dela por amor à família, como a Conceição já abriu mão de algumas coisas, por amor ao Marcos, por amor ao ambiente familiar, pelo filho. Não é abrir mão dos seus sonhos, das suas... Mas, para o homem, sabe o que a Bíblia diz para o homem? Homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou? Se sacrificando. Dando a vida pela esposa. priorizando, amando e cuidando. Então, esta é a mensagem verdadeira da Bíblia. Que Deus nos abençoe e até... Não é justo terminar com essa citação quando a gente não tem mais tempo para conversar sobre. Aí era. Tudo bem, mas eu entendo. E, realmente, isso aí foi uma fala, uma fala do apóstolo Paulo. Mas, realmente, quando você vai olhar na história, na história, realmente, principalmente no Antigo Testamento, acontece tudo isso que você queria falar. Vamos embora. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, segunda-feira, eu estou de volta amanhã até a programação. Que Deus continue nos abençoando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.